É o seguinte, vamos falar do BBB24? Tô passada, tô pagando pela língua. Adoro, adoro. Por quê? Porque começo de reality é uma droga. É chato. É chato. É morno. É morno. Mas o BBB está turbinado, porque ontem já teve a primeira eliminação e saiu o tio Mala, o tio da merenda. Nossa, todo mundo falava dele, né? Que ele era chatinho. Aí ele saiu, ele fez um chororô. Gente do céu, menos, filho. Contrata ele, Globo. Para a novela das nove, né? Mas é o seguinte, ele falou que ele ia chorar durante três meses. Oxa! Pois é, e teve um parceiro lá, que eu esqueci agora o nome dele, o que é Uber, né? Virou e falou assim, então começa a se hidratar. Pode começar, você vai chorar tudo isso. Aí ele foi falar com o Tadeu, aí ele falou, deixa eu ficar mais um pouco aqui, isso é bonito pra caramba. É, tchau, querido, saia. Tchau, por favor, tchau, tchau, tchau. Já pode ir, querido, tchau. Exatamente. Nossa Senhora. Agora, é o seguinte, aconteceu a eliminação desse Michael, depois teve a prova do líder, quem ganhou foi o Rodriguinho. Rodriguinho ganhou. Tá bem ali, tá, ganhou a prova do líder. Já indicou três pra mira ali, né, do paredão, que você tem que indicar três. Achei que ele indicou mal, porque todos ali eram bons. Bom, beleza. O que vai acontecer? Hoje tem a prova do anjo. É. E daí o anjo vai ser imunizado e imuniza outra pessoa. E aí tem a formação do paredão, que já sai outra pessoa no domingo. Aí sim, aí é que eu gosto. Eu também gosto, porque é muita gente, gente. São 25 pessoas agora. Mas, gente, vamos botar pra rodar esse trem. Vamos sair pra gente saber pelo menos os nomes de algumas pessoas ali, que tá sendo difícil aí. Agora, por exemplo, você já tem seus preferidos? Já deu pra escolher alguém assim? É, eu gosto da Bia, da mocinha da Feirinha do Brás. Deixa eu te contar essa. Ela foi elogiar a roupa da Yasmin. Ai, que roupa linda que você tava usando ontem. Aí ela falou, da onde é que é a Yasmin? Ai, da Colt. Ai, legal. Ela falou, mas a sua também, Bia. Da onde é que era a sua roupa? Era linda. Ela falou assim, ah, é do Brás. Adorei! Gente, como a gente, né? Exatamente! Daqui a pouco, na Band FM, tem Jorge e Matheus.